Boa noite, começa agora mais um programa Destaque, o nosso encontro de todos os sábados. A nossa revista social e empresarial no interior pernambucano. No quadro Produzindo Moda, levamos um dos maiores estilistas do país, Jorge Feitosa, para o Brás em São Paulo. Ele falou um pouco de tendência e deu muitas dicas. Vamos conferir daqui a pouquinho. A empresa Duque Polo lançou a coleção Inverno e nós acompanhamos os detalhes. Tudo isto daqui a pouco. Também estivemos presente na inauguração da loja Miss Mel, no Moda Center Santa Cruz. No estúdio, eu vou conversar com o gerente comercial da Unopar, Johnny Silva. Santa Cruz do Capibaribe vai receber um grande evento. Os detalhes, daqui a pouquinho, juntos, em mais um programa Destaque, que começa agora. O quadro Produzindo Moda desembarcou na cidade de São Paulo, especificamente no Brás, bairro que respira moda. Levamos para nos dar dicas de moda um dos maiores estilistas do país, Jorge Feitosa. Vamos conferir. Olhando assim, até parece que estamos em Caruaru. Toritama ou até mesmo Santa Cruz do Capibaribe. As imagens retratam o polo de confecção. Mas não é do Agreste Pernambucano. Trata-se do Brás, um bairro da grande São Paulo que impressiona por ter várias lojas. O local respira moda, lança tendências e fomenta a economia do país. E por trás desse centro comercial, existe profissionais que trabalham na elaboração de uma criação. São pesquisas de modelagens, roupas, acessórios, planejamentos. E nada melhor para poder falar sobre tudo isso do que a gente conversar com quem entende de moda. Eu vou conversar com o Jorge Feitosa. Ele que ganhou vários prêmios aqui e está também em São Paulo. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, César. Como vai? Tudo bem. Jorge Feitosa ganhou... Já está em São Paulo há quanto tempo mais ou menos? Eu já estou em São Paulo há 12 anos. Conta um pouquinho da tua trajetória, chegar aqui, o que é que você já aprontou nessa cidade e o que você tem contribuído também para a moda do país. Então, eu estou aqui em São Paulo há 12 anos. Assim que cheguei, vim para trabalhar em uma marca de moda masculina. Depois, assim que eu cheguei, depois de um ano, eu ingressei no Senai. Fiz um curso técnico no Senai, de moda de vestuário. Lá eu participei de um concurso de novos talentos, onde eu participei por duas vezes. Ganhei as duas vezes no primeiro lugar. Em 2014, participei do Senai Brasil Fashion e também um projeto nacional do Senai. E o ano passado, eu participei do Caixa de Costura e também fui vencedor nesse programa em primeiro lugar. O Braz concentra uma grande variedade de produtos provenientes de todo o Brasil e do exterior. No centro, há um comércio varejista e atacadista. E com o avanço das mídias digitais, mais pessoas podem conhecer os produtos desenvolvidos na região. As mídias, as redes sociais também nos ajudam bastante. A gente está bem antenado, bem antes dela acontecer, a gente já está bem antenado para ver o que vai rolar mesmo, o que vai ser aceito. E isso é muito bacana, porque isso já nos deixa um pouco seguros. Na temporada mais fria do ano, várias coleções estão sendo lançadas pelas empresas. E o seu guarda-roupa? Já está preparado para o inverno? Aqui nessa vitrina, nós temos exemplos de outra utilização do xadrez, de outros tipos de xadrez, em padronagens também diferentes. Tanto na saia, quanto no detalhe aqui da jaqueta, em preto e branco. E também uma questão interessante, que é o tipo de tecido, o tipo de base-texto utilizado para fazer essas peças com cara de inverno. Que não necessariamente precisam ser tecidos pesados ou muito quentes, né? Porque dependendo da região do país para quem o confeccionista vai vender, a gente tem que ter um cuidado sim em relação a isso. Não adianta só porque é inverno eu fazer tudo muito pesado, tudo muito cheio de pele, de pelo, né? E porque isso só vai esquentar e não vai funcionar. Então mesmo que a peça tenha uma cara de mais quentinha, mais adequada para o inverno, não necessariamente o tecido tem que ser pesado. Ele pode ter apenas esse aspecto, essa cara de mais quente, mas sem realmente ser. Aqui, como a gente tem exemplos de modelagens diferentes para xadrez, xadrezes diferentes, né? A gente pode pensar numa adequação justamente do tipo de xadrez para o tipo de peça que vai ser confeccionada, né? Então, um xadrez maior, ele acaba valorizando alguns tipos de modelagens e alguns tipos de corpos também. A mesma coisa é o xadrez menor. Então, isso a gente pode pensar na hora de pensar no tipo de shape que a gente vai usar na coleção. A gente pode adequar a questão da padronagem para esse tipo de modelagem. Esta foi mais uma importante matéria do Produzindo Moda, nos trazendo dicas importantíssimas do universo da moda. Parabéns! A empresa Duque Polo lançou a coleção Inverno e nós estivemos presentes com o quadro Giro Social. Quem acompanhou todos os detalhes foi o nosso correspondente, César Moraes. Vamos conferir. A empresa é muito boa, as peças são de ótima qualidade e cada dia está crescendo mais. Foi bom que a gente trouxe o bombeiro para dar mais um ao São João. Tudo perfeito, a qualidade das peças. Muito boa, super indigno. E como diz o ditado, chamo o bombeiro com vocês, Rick Moreno. Rick, fala para a gente o que você está achando de pão de açúcar e desses produtos lindos que você conferiu aqui, que é da grande empresa Duque Polo. Olha, o negócio é o seguinte, você que não é da região, você tem que vir para cá e aproveitar, viu? Porque tem muitas oportunidades de vestuário, tanto masculino quanto feminino. Olha, Pernambuco está de parabéns, viu? E dizer que, olha, mais uma vez a oportunidade está aqui, só se você não quiser. Aí você não aproveita, mas você que quer, aqui é o lugar. Olha, então a gente está acostumado a chamar o bombeiro, mas dessa vez é o bombeiro que chama vocês. Venham conhecer essa loja maravilhosa. Nesse momento eu estou na loja Duque Polo e vou ter o prazer de conversar com a proprietária Carme, que hoje lança a sua nova coleção e trazendo o grande artista do SBT, o Bombeiro. Carme, fala para a gente um pouquinho o que é que vocês estão apresentando, o que é que tem de novidade e tudo aí nas peças aqui na empresa. A gente está lançando a nova coleção de um tono inverno, né? E novas variedades de camisaria, onde a gente só trabalhava mais no produto mais básico, mas hoje a gente está investindo bastante na malharia. A gente trabalha com o tamanho P, MG e GG e com variedades de estamparia, tipo silk, várias estampas em tecidos e no básico também. A gente trabalha com bastante com a camisaria básica. Isso é a mercadoria da Duque Polo. Então, os preços estão ótimos, a loja está ótima. Estou gostando muito, já sou cliente. Então, hoje é a equipe do SBT, aqui presente. Nossa, está uma maravilha. Vem a todos para a Duque Polo. Essa coleção inverno fará grande sucesso. Parabéns a todos da Duque Polo. Agora vamos mostrar como foi a inauguração da loja Miss Melo Moda Center Santa Cruz. Os detalhes agora com o nosso correspondente César Moraes. Com a proposta de oferecer peças ainda mais clássicas e de muito estilo, chega ao Moda Center Santa Cruz, mais uma grande loja da Miss Melo. Aqui, neste momento, está o empresário Arthur, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, Arthur. Você já tinha uma loja aqui no Moda Center, mas dessa vez ampliaram ainda mais e está chegando essa loja linda. Pois é, César. Eu vendo a necessidade do nosso cliente, em meio a tantas turbulências que acontecem no nosso país, eu vi que nós temos o dever de dar mais um conforto a mais ao nosso cliente, que vem tão desgastado na nossa região, fazer as compras. Aí a gente fez esse investimento aqui para poder dar conforto e atender bem os nossos clientes. Por enquanto, eu só não estou fazendo a lingerie, que futuramente a Miss Melo vai lançar Miss Melo Fitness. Mas eu tenho um produto, o cliente entra na minha loja, não tem necessidade de ele entrar e não levar nada, porque ele encontra tudo aqui dentro. Eu fiquei bem impressionada com tudo, assim, tanto a beleza da loja quanto a coleção, que está incrível, e principalmente a qualidade dos produtos. A modelagem, eu achei tudo lindo, tudo incrível, e eu estou muito feliz em fazer parte da coleção, de estar aqui hoje. Então, eu vi que tem uma coleção, uma pegada mais inverno, porque a gente está nesse clima, tem muitos tons de marsala, que está super em alta. Então, eu quero apresentar essa coisa da sofisticação que tem aqui na loja, de uma pegada mais street style. Tem um look tanto fashionista, tanto mais casual como esse, mais chique, até o mais despojado. Então, assim, eu acho que tem para todos os gostos. Eu quero mostrar isso que tem de tudo, para todas as idades aqui na loja. Eu vou ter o prazer agora de falar com quem entende de moda, a Inabel Ramos, ela é que é produtora de moda aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e sempre está acompanhando esse desenvolver desses grandes empresários. E nada melhor do que você, Inabel, para contar para a gente um pouquinho sobre tudo que está sendo desenvolvido através da moda aqui da Miss Mel. É, eu fui convidada para produzir o desfile hoje aqui, e é muito bom e fácil produzir quando as peças são antenadas, é de boa qualidade, e eles têm a preocupação de trazer a moda para aqui. Então, são peças maravilhosas, com muito bom gosto e super em tendência, muito, muito legal. Conta um pouquinho para a gente dos elementos que estão sendo trabalhados nessas peças, que já é perceptivo nas peças da Miss Mel. Olha, eles estão trabalhando muito com alguns tecidos específicos da estação, como o veludo, com as padronagens de xadrez, o corino, que é o falso couro, e tem também uma pegada nas peças mais esportivas também, que está bem alta. Uma coisa que eu percebi também, que está sendo muito comentado no mundo da moda, é a questão das cores, principalmente o preto. E é perceptivo também, visto assim, aqui nas peças. É isso, Nabela? É. Vem tanto o preto como o bordô, que é essa tonalidade aqui, como os tons mais terrosos, e também tem muita peça com brilho, que é o lurex. Está muito em alta também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paulo, como foi o ano passado e estou retornando de novo aqui ao programa para falar novamente sobre o congresso da UNOPAR, o CONIP, que esse ano vai ser a terceira edição. Falar de um congresso como este é colocar em discussão cada vez mais a importância da capacitação e estar atualizado com o que o universo da educação exige. Mas antes de mergulharmos na questão do congresso, como está a UNOPAR em Santa Cruz, já que ela converge uma região? Sim, a UNOPAR hoje está há sete anos em Santa Cruz e vem contribuindo cada vez mais com a população, não só do município, como cidades circunvizinhas. Hoje nós temos 1.300 alunos e também estamos atuando em brejos amados de Deus com o Polo lá e também em Surubim. A quantidade, por exemplo, de ofertas de cursos tendo como referência a UNOPAR em Santa Cruz do Caparibe é a exigência da própria demanda. Quais são os cursos, por exemplo, os mais procurados na unidade de Santa Cruz? Na unidade de Santa Cruz, Paulo, a procura maior hoje é pedagogia, administração e educação física. Neste ano, inclusive, nós abrimos a oferta, estamos com uma turma que iniciou em fevereiro, de bacharelado em educação física, que é justamente o profissional que vai atuar dentro de academia, como personal, como professor de educação física dentro de academia de musculação. Já que estamos falando em demandas, o quantitativo de alunos como este, mais de 1.300, isso significa que neste Congresso a presença, a participação, ela é grande, não? Sim, sim. O ano passado nós tínhamos uma estimativa de 600 participantes, ultrapassamos os 800. Isso prova que o Congresso está realmente se massificando dentro da nossa região e contribuindo para que as pessoas possam agregar conhecimento. Uma coisa que eu gosto de enfatizar nesse Congresso, que é o CONIP, até vou informar o que justifica isso aí, qual é o significado. Sim, é importante. Congresso de Inovação Profissional e Empresarial. Por que o profissional? Hoje a gente vê a carência no mercado de trabalho. E eu fiz um levantamento recente sobre o IBGE na questão de adolescentes. Nós temos aí na nossa região, somando Caruaru, Santa Cruz, Brejo, Toritama, Surubim, esse ciclo do polo, né? E hoje nós temos adolescentes, que estão entrando na fase adulta, entre 20 e 24 anos de idade, hoje nós temos um contativo aí de mais de 600 mil. Então, um público que possivelmente está entrando no mercado de trabalho ou já está inserido e que precisa estar cada vez mais qualificado e atualizado para estar se tornando profissional necessário para o mercado. Falando nessa perspectiva de atualização, né? E estar antenado com essas transformações, como é que funciona, por exemplo, a logística do CONIP? Que período e como é que funciona essa estrutura que faça o estímulo, que as pessoas sintam estimuladas a participar e que é um sucesso a cada ano, por exemplo? Isso. Bem, o CONIP a gente trabalha dois direcionamentos, né? Cursos na área de gestão e cursos na área de educação, além de palestras. O ano passado nós fizemos uma palestra no encerramento, esse ano nós invertemos, né? E estamos trazendo dois palestrantes de peso, renome nacional, até internacional, para fazer a palestra de abertura. Então, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento podem estar participando na terça-feira, dia 12, da palestra de abertura, lá no Clube Ipiranga, em Santa Cruz. Deu uma palestra com o professor Max Heinting. Ele é um professor que é mestrado e doutorado em educação. Ele hoje é consultor e professor da Microsoft Educação Brasil e também da Universidade Sebrae de Negócio. Já deu palestras em todo o Brasil, inclusive Europa e em outros países fora. E qual o tema da palestra dele? É pedagogia criativa. Então, é muito focada a parte pedagógica, realmente. Outro ponto que a gente vai trabalhar é a palestra com o coach Roberto Montanha, que é o Segredos Mágicos do Sucesso. Ele vai pontuar muito essa questão da motivação interna, mas que não só basta ter a motivação, você tem que ter a iniciativa, tem que partir para que se obtenha o resultado que você está em busca. Qual é a capacidade de recebimento de participantes desse congresso? E já completando essa pergunta, antes de encerrarmos a nossa entrevista, como participar, por exemplo, qual o endereço, eletrônico, telefone, direitinho o pessoal de casa? Hoje, nós estamos recebendo essas inscrições, não só no Polo de Santa Cruz, como também no Polo de Surubim e de Brejo. Então, você que está nos assistindo, que quer participar do congresso, não só da palestra, como dos minicursos que ocorrerão, que são 18 no total. Então, entre em contato com o Polo através do 3731 3822, ou então acessa o site do congresso, www.conipunopar.com.br. Lá vai ter os minicursos, os tópicos que serão abordados nos minicursos, a informação dos palestrantes, não só o tema, mas também o que vai ser trabalhado nesses temas. Tem um campo de pré-inscrição também, então você pode fazer uma pré-inscrição para o congresso através desse site. Como também ver as empresas que estão apoiando o evento, que são empresas que acreditam no conhecimento, acreditam no potencial do ser humano, como profissional melhor. Foi uma grande satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Programa Destaque. Os nossos telespectadores agradecem as informações. Não há dúvidas de que será um grande sucesso esse congresso e desejar mais e mais sucesso para vocês. Satisfação. O Programa Destaque de hoje vai ficando por aqui. Tudo o que acontece no interior do estado, você pode acompanhar no N10 Interior, o portal de notícias do Sistema Jornal do Comércio. Um ótimo fim de semana iluminado e até o nosso próximo encontro aqui às 19h20 na TV Jornal. Grande abraço.